Boa tarde para você. Bom, ontem os jogadores do Remo foram recebidos de uma maneira muito festiva pela torcida lá, não sei se você acompanhou, no aeroporto, um excesso de confiança impressionante, os torcedores gritando, aplaudindo o Remo, até o goleiro Fernando Henrique deu entrevista já falando em título, a semifinal nem acabou, enfim, como você vê tudo isso? O Botafogo pode tirar proveito dessa situação, na sua opinião? Boa tarde, primeiramente. É normal, né? Porque a torcida deles a gente sabe que lota o estádio, é fanática, mas assim, a gente tem que focar no nosso time, né, cara? Independentemente se o pessoal teve a recepção com festa lá ou não, mas a gente tem que estar ligado é na gente, porque a gente fez mais uma vez um grande jogo, a gente suportou bem ali os 90 minutos, fomos inteligentes durante a partida ali e conseguimos um bom resultado que é uma boa vantagem. Mas o Botafogo de repente pode ver algo positivo nisso, esse clima exagerado até por parte da torcida de já ganhou, com cartazes, tal, esse tipo de coisa, você acha que o Botafogo pode ver alguma vantagem até para mexer com o emocional dos jogadores, para encarar esse caldeirão do Mangueirão? Acho que sim, cara, mas assim, os jogadores deles, eles sabem também que não é fácil enfrentar a gente, não vai ser fácil o próximo jogo. Às vezes o Fernando Henrique ali está no calor ali também, eu não vi entrevista dele, às vezes está no calor da torcida ali, que é, como é que eu posso falar, dar um alento para a torcida deles também, mas é uma coisa que isso aí é normal, acho que eles sabem, eles sabem, né, os jogadores deles que futebol se resolve dentro de campo, então vai ser mais uma guerra lá, tomara que esteja bem cheio de estádio lá, que é muito bom jogar assim. Agora, você volta ao time titular, deve ser dessa maneira, deve ser confirmado pelo Veiga, é bom voltar num jogo assim, tão importante, decisivo, com esse clima aí, né? Ah, é, muito bom. Ano passado eu joguei pelo Moji lá contra o Paissandu, teve bastante torcedor, é muito bom jogar com torcida. Igual quando a gente vem aqui jogar aqui, a torcida sempre comparece, é muito gostoso, o jogador se sente bem. Com relação à partida, o Botafogo depende de um empate, o empate leva o time para a final, por isso talvez uma formação um pouco mais cautelosa, tendo um pouco mais de cuidado, ou não, jogar como jogou no Santa Cruz, como que você vê esse jogo aí pelo fato do Botafogo depender de um simples empate, Vitinho? Então, cara, acho que isso aí é mais a parte do Marcelo, né? A gente opinar ali, optar ali por, tiver a nossa opinião ali, mas quem manda é o Marcelo, então o que ele definir ali, a gente vai procurar fazer durante a semana aí bons treinos, né? O time que ele for colocar para jogar, procurar treinar bem, para chegar lá e fazer um belo jogo. Vitinho, para um jogo desse que o Botafogo tem a vantagem do empate, e você vem se destacando também pelos passes, né? E também pelos cruzamentos, principalmente em lances de bola parada, descanteio, faltas. Acho que você até, por ter essa vantagem, o Botafogo numa bola parada, pode resolver ou complicar a vida do Remo um pouco ainda mais, né? Você pode ter um papel decisivo, um fator decisivo nessa partida lá em Belém? Sim, com certeza. Não só nessa partida, mas durante o campeonato todo. Hoje em dia, futebol, cara, eu acho que bola parada hoje é uns 70% ali de ter, de se levar perigo ao time adversário, porque hoje em dia a marcação é muito forte, né? Então fica difícil durante o jogo você entrar tocando, você fazer uma jogada. Claro que tem, mas se o time estiver bem postado ali, é complicado acontecer. Então eu acho que essas bolas paradas assim, como a gente treina bastante, tem que ser um... tem que ser não, né? Está sendo um fator determinante para a gente, porque a gente está... não só pela minha batida, pela batida de outros e principalmente também o pessoal que vai para a área cabecear a bola. Então eu acho que sim, pode ser um fator determinante e pode decidir um jogo lá, sim. Esse primeiro jogo aqui em Ribeirão Preto, os dois times estavam sem os seus dois camisas 10, que são titulares hoje, né? Você pelo Botafogo e o Eduardo Ramos pela equipe do Remo. Você é mais vitinho ou mais Eduardo Ramos? Ah, só mais vitinho, né, cara? Tem que ser, né? Porque a gente tem que acreditar na gente, se a gente não acreditar, quem vai acreditar? Independentemente de quem jogar com a 10, Golguaru jogou super bem e tal, a gente sempre torce, entendeu? Pelo jogador que vai entrar no nosso lugar ali, mas é uma coisa que é bom, né? A gente ter assim no grupo, pessoa que entra, a gente está de foco ali, porque isso mostra a força do grupo. Para finalizar, Betinho, o Botafogo não vai ter o Nunes, né? Talvez tem aquela referência, tem o Jardel, que seria o Instituto Imediato, mas o Canelo também fez uma boa partida, até falaram, o Canelo precisa puxar o contra-ataque e tal. Para você que é o homem da bola parada, é melhor ter o Grandalhão Nunes ou o Jardel na frente ou um ataque mais rápido? O que você prefere? Então, cara, para a bola parada é melhor ter um cara mais alto, né? Mas isso aí eu já falei, não posso opinar porque tem que deixar o Marcelo decidir, ele que decide, mas independentemente de quem entrar, acho que no campeonato todo a gente teve uma grande diferença, assim, foi o nosso grupo, não teve um cara que se destacou sozinho, acho que foi o grupo todo que teve, quando machucavam, teve lesões ou suspensão, o cara que entrou deu conta do recado. Eu acho que quem o Marcelo colocar ali vai suprir a ausência do Nunes aí, que faz grande falta, mas vai tentar fazer um belo jogo. Abertura